De, de, Daniel, ele é o perigo Esse é o menor, jota Toca o trompete Pop, pop, te diferenciado Sou novinha, quer ser da postria Pé de putaria, então vou te dar Sou novinha, quer ser da postria Pé de putaria, então vou te dar Pé de putaria, então vou te dar Vai, vai, vai É, 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 é É o apete porque chega a papo na raba Pé de putaria, então vai De, de, Daniel, ele é o perigo Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolo até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vem, sarra forte Não senta no corpo do homem Faz o seu nome, mas não para não Não senta no corpo do homem Faz o teu nome, mas não para não Tá ok, que é gostosa, então joga tutão Vem que vem, outra vez, cê tá puxafão Só que antes o biquínis tá na dissão Tava querendo rever esse teu pacotão Deixa eu desafio Vamos falar iceberg Bofada demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que as ruas em dias de pais Enquanto uma sinta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa vida Eu perco a vergonha Eu tô tímido mas solite Eu Ahmed, eu ajudo a noite a encaves, pra ajudar o meu amor Onde você é a nossa paz, ela é meu abril, ela ajuda o meu Onde você é a nossa paz, ela é meu abril, ela ajuda o meu Onde você esconde debaixo dessa mara, eu quero te ver Ela gosta de te Tava parado na esquina com os manda firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca firmando um balão balão Fica molhada com meu nó de crack, então Vuca, 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 vuca Toca, voca, 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 voca Eu fui dar um rola, eu bebi, eu cheguei com uma dó de batom na minha cara Mais uma vez termine com minha namorada E dessa vez ela não tá me errada Vai ter ele, juro, fui dar um rola, eu bebi, eu cheguei com uma dó de batom na minha cara Aqui é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, tomo, tomo, tomo Toma, tomo, tomo O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa nópia dentro do go, me xingou que esse bobo vou te amassar dentro do go, DJ Daniel, o que eu quero? O que elas querem sentar pra mim? Oi, oi! Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem psino, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fio, cê trans, tudo isso a amiga contou Não se não, eu sou trans Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem psino, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fio, cê trans, tudo isso a amiga contou Não, não, eu sou trans, quer desafiar, só que cê vai, você vai, anda Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração abrindo mal assada Eu diria, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvada Então, eu vou lá embaixo Eu não sei o que eu vou fazer sem você Eu não sei o que eu vou fazer em minha vida Mas, eu vou tentar ficar forte e manter minha cabeça Mas, eu não sei, eu não sei Por que você faz algo assim para mim? Eu não sei o que eu vou fazer em minha vida